Olha, ontem o Corpo de Bombeiros atendeu um acidente entre dois carros no cruzamento aqui no bairro Presidente Médici. Um dos automóveis teria invadido a preferencial e acabou se chocando com o outro. Foi necessário atendimento. Aí a condutora, né, que recebeu a atenção dos socorristas e tudo mais, depois foi levada para atendimento médico, né? E inclusive, aí o Sargento Everton dos Bombeiros, ele nos traz detalhes desse acidente de trânsito. Nós temos dois veículos envolvidos numa colisão transversal, né, onde um dos veículos acabou invadindo a preferencial. No interior de um veículo nós tínhamos uma condutora que saiu ilesa, sem ferimentos, foi avaliada e liberada no local. No outro veículo, então, no Onix Branco, nós tínhamos três vítimas, três ocupantes, né, sendo a mãe e duas crianças, uma de 11 anos e uma com 3 anos. O ferimento na feminina de 11 anos foi um corte lacerante, né, e a mãe com uma suspeita de luxação, a mãe sendo a condutora desse veículo. Não são ferimentos considerados graves, né, foi atendido pela nossa equipe da ambulância aqui no local e estão sendo levados nesse momento para o Hospital Regional aqui de Chapecó. Justo, leva para o Hospital Regional para fazer exames complementares, né, porque sempre que teve uma pancada, existe risco. Então tem que levar para saber se está tudo bem, faz raio-x, se precisar um exame mais aprimorado, faz também para garantir que a integridade da saúde da vítima. Então, vamos lá.